Fala rapaziada, aqui é o Xerife e nesse vídeo eu quero ensinar para vocês a como fazer overclock no processador Intel, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer de uma maneira que você encontre ali uma quantidade de overclock boa o suficiente para você ter um resultado legal com o seu processador atual, tá bom? A gente vai fazer um overclock seguro que não danifique seu processador e que você também não fique com uma alta temperatura. Para isso, a gente vai precisar de três ferramentas. A primeira é o Intel Extreme Tuning aqui, que a ferramenta está nessa versão atualmente. Caso ela atualize, eu vou pegar ela daqui do site e vou colocar no meu a mesma versão que eu estou utilizando aqui, que é para você conseguir fazer o mesmo procedimento com a mesma versão que eu estou utilizando, tá? Atualmente ela se encontra aqui na versão 7.11.1.15. Então eu vou clicar aqui no botão fazer download e vou aceitar os termos da Intel aqui e vou clicar para fazer o download. Observe que a ferramenta já começou a baixar o XTU aqui embaixo e a próxima ferramenta que a gente vai também precisar utilizar é aqui o CPU-Z, tá? Você vai clicar em configuração aqui em inglês mesmo para baixar essa versão e após isso você vai clicar aqui embaixo agora, tá? Nesse botão. Observe que também começou o download aqui. E a outra e última ferramenta é aqui o HW Monitor, que vai ajudar a gente a monitorar aí a temperatura do nosso processador. Vamos fazer o mesmo procedimento e clicar em baixar. As três ferramentas já foram baixadas, tá? Então eu vou simplesmente colocar as três na minha área de trabalho. Então pessoal, essas aqui são as três ferramentas que vamos utilizar para fazer overclock no processador, tá? Vamos começar a fazer a instalação manual das três ferramentas. Lembrando que as três ferramentas foram baixadas diretamente dos sites oficiais delas, então não tem nenhum problema, tá? Somente se a versão atualizar muito, daqui a um tempo eu coloque no meu site essas mesmas versões que eu estou utilizando. Então vamos começar pelo XTU Setup aqui, dar um duplo clique sobre ele, aguarda ele executar o instalador na sua tela. E aqui você vai colocar em iAgre aqui e vai dar um install, tá? Feito isso ele vai pedir as permissões, a tela vai piscar uma vez, você vai dar um sim e aguardar o processo de instalação dessa primeira ferramenta. Observe aqui pessoal, que ele colocou aqui a instalação, ele colocou o atalho na nossa área de trabalho e já finalizou a instalação, tá? Então a gente precisaria reiniciar o computador, mas primeiro vamos fazer toda a instalação de tudo, vamos dar um close aqui e vamos instalar aqui o HW Monitor, tá? Duplo clique sobre ele, aguarda, dá um sim novamente, a tela vai piscar novamente, você dá um next, next e vai confirmando até ele fazer a instalação e aparecer também o atalho na sua área de trabalho. Feito isso, faz o mesmo processo com o CPU-Z, duplo clique sobre ele, aguarda, dá permissão, a tela vai piscar, dá um sim e next, next até ele fazer a instalação e aparecer na sua tela também. Feito isso, pronto, você pode excluir esses três arquivos instaladores aqui. E agora a gente vai reiniciar o computador, eu te recomendo que você copie o link desse vídeo, salve no bloco de notas aí da sua área de trabalho, reinicie o computador e volte aqui comigo. Então meus manos, o computador acabou de reinicializar, tá? Vamos simplesmente começar a executar todas as ferramentas aqui e colocar elas lado a lado, tá? Lembrando de executar todas como administrador no seu computador e dando permissão aí para ela ser executada, tá? Por ver se a tela piscou aqui e vai piscar nas próximas vezes também. Então vamos só organizar tudo certinho aqui, já colocamos o CPU-Z, vamos colocar o HW Monitor lado a lado e eu vou já explicar para que cada ferramenta aqui vai servir, tá? Começando aqui, rapaziada, com o CPU-Z. O CPU-Z serve para a gente estar verificando o nosso clock, tá? E se a gente clicar aqui em Bench, a gente consegue fazer um teste de benchmark, né? Para ver a pontuação que o nosso processador faz atualmente aqui sem o overclock, tá? Assim a gente consegue ter uma base aí se realmente o desempenho aumentou ou não. Então em Multithread ele está fazendo aqui cerca de 3.100 pontos. Já em Single Thread ele está fazendo aqui cerca de 368, 69, 70 pontos, tá? Estabilizou em 73 ali, tá? Então a gente poderia simplesmente bater um print aqui dessa parte para depois comparar após o overclock, tá bom? Então se você quiser você pode já estar batendo um print aí. Já aqui no HW Monitor ele é uma ferramenta de monitoramento. A gente consegue ver a temperatura dos núcleos, tudo certinho aqui. A temperatura da CPU no geral e também aqui o RPM das nossas ventoinhas, tá? Dentre outras várias coisas, como o clock atualmente também, tá bom? Só que o HW Monitor não faz aqui o estresse da CPU como, por exemplo, o CPU-Z faz. E a gente consegue ver se o nosso PC não vai ter nenhum problema com o overclock que a gente colocou, fechou? E por final, aqui por último, é a própria ferramenta. O Intel Extreme Tune Utility para fazer overclock no nosso processador Intel. Então a gente abre essa ferramenta aqui também. Ela vai abrir desse jeito aqui para você, tá? Inclusive ela está bem mais atualizada do que as versões anteriores que eu trouxe nos vídeos mais antigos, o que é bem legal. E a própria ferramenta, ela tem aqui um modo de benchmark, né? Só que não é muito forte não quanto o CPU-Z. Pelo menos nos meus testes eu não vi que ficou tão forte. Então a gente não vai fazer nada avançado aqui, tá rapaziada? A gente vai fazer um overclock básico, um overclock simples, que já faça a diferença aí no seu PC. Que você já sinta que aumentou realmente o FPS dos seus jogos e também o seu desempenho no geral, tá? E observe que aqui a gente tem o modo avançado se a gente quiser. Só que aqui também a gente tem o modo básico, que é interessante o suficiente para você conseguir aí ter uma performance bem legal. Observe que aqui, ó, e performance core ratio, o meu está em 43 vezes, ou seja, a mesma quantidade de vezes do meu clock do processador atual, 4.300, que começa com 43. Então, se eu for aumentando aqui, ó, para 44, ele vai pedir aqui dizendo para mim, né, que eu tenho certeza e tal. Vou confirmar aqui. Se eu colocar em 44 e aplicar, observe que aqui, ó, já vai aumentar também o meu clock da CPU, tá? Observe aqui que já vai aumentar. E aqui também na ferramenta do HW Monitor, eu já tenho aqui um clock maior. O que eu posso fazer para ver se eu consigo equilibrar isso aqui, tá? Eu posso simplesmente vir no CPU-Z aqui e colocar para minha CPU ser estressada. Então, nesse momento, o CPU-Z está estressando minha ferramenta, minha CPU ao máximo, tá? Então, se a gente for aqui no HW Monitor, a gente consegue ver que os clocks aqui estão todos os núcleos rodando aqui ao máximo, tá? Tranquilamente aí. Então, a temperatura também está legal, não está uma temperatura muito alta, tá? Aqui, no meu caso, está batendo 78 graus, tá? Em comparação com muitos outros processadores, como, por exemplo, os Ryzen ou até mesmo os Intel em notebooks, a temperatura está baixa próximo deles. Então, eu posso aumentar aqui para 45 ainda para verificar se meu computador vai aguentar. Lembrando que isso aqui está estressando ao máximo, está estressando 100% da minha CPU, tá, pessoal? Eu consigo levar aqui, creio, o 4.6 e o PC não travou, não congelou e não reiniciou automaticamente. Pode ficar tranquilo que o seu computador não vai queimar, tá, pessoal? Os CPUs de hoje em dia, eles simplesmente reinicia seu computador quando tem alguma coisa de errado, tá bom? Então, pode ficar tranquilo aí que isso aqui não vai estragar seu processador. E observe agora que a gente tem aqui 4.600 MHz, que dá 4.6 GHz da minha CPU, tá? E a temperatura aqui ainda é na casa dos 78, abaixo dos 80 graus. E lembrando que ele não vai atingir essa temperatura durante meus jogos, tá? Vai ficar bem abaixo disso, por conta que meu jogo, por exemplo, eu jogo Call of Duty Warzone. E no Warzone, ele não chega ali a consumir 40% da minha CPU, tá? Então, acho que eu consigo chegar em 4.7 aqui. Então, acho que 4.7 já seria uma frequência de 4.7 GHz adequada para o meu processador Intel. Observe que agora estamos aqui em 80 graus. Então, observe aqui que a gente está em 4.7 GHz, tá? E em 4.700 MHz, que seriam aqui uma frequência já bem legal para o meu processador Intel. A temperatura, 81 graus, cravado, usando 100% da minha CPU. Isso é bom, isso é interessante e você não precisa mexer aqui na voltage, tá? Então, eu já aumentei bastante ali o clock do meu processador sem mexer na voltagem, sem risco de estragar a minha placa-mãe ou coisas do tipo, tá bom, pessoal? Então, meus manos, agora simplesmente você pode estar testando aí para ver se você teve uma melhora significativa. Lembrando que a ferramenta aqui, se você clicar em Settings, Advanced Settings, você pode estar mexendo em outras coisas aqui, ó. Colocar o plano de ADG em desempenho máximo, consegue estar verificando algumas informações extras aqui, consegue desabilitar para não atualizar automaticamente e acabar tirando o seu overclock e coisas do tipo, tá? Aqui, pessoal, em Advanced, como eu falei para vocês, são configurações mais avançadas, tá? Então, se você é um usuário mais simples, você nem precisa mexer nisso aqui, tá? Isso aí é fato. Você não precisa estar mexendo aqui nessas configurações de voltagem, de turbo boost e coisas do tipo. Isso aqui é coisas para usuários mais avançados. Então, se você acha que você entende, você pode estar mexendo aqui. A gente pode estar salvando aqui os perfis, tá, pessoal? Para depois estar importando se a gente quiser. Observe que a gente pode estar salvando aqui esse overclock que a gente fez também. Tem aqui a ferramenta de benchmark. Tem aqui o estresse que você pode fazer por tantos dias, né? Tem aqui muita coisa que você pode fuçar nessa ferramenta, tá? Inclusive, observe aqui que a gente pode também aumentar através dessa barra, tá? Mas não é tão interessante quanto o modo básico da ferramenta. Depois de fazer tudo isso, pessoal, a gente configura todo o overclock. A gente vai clicar aqui em Save, tá? Coloca aí um nome para o seu perfil. Deixa eu colocar aqui o nome, botar A. E dá um salvar aqui. Agora pronto, a ferramenta já vai ter salvo todas as configurações que a gente fez. Aqui a gente tem essa configuraçãozinha aqui, essa chave aqui, né? Onde a gente pode colocar aqui cores de monitoramento aqui para baixo. Caso você queira, ah, eu quero que quando chegar a certa temperatura, a minha fonte aqui ficar vermelha, etc, coisa do tipo, tá? Mas se você fez ali somente o overclock básico, beleza. Já é o suficiente para você ter um desempenho bem mais legal aí no seu PC, fechou? Então vamos lá. Fazer o último teste aqui. Vamos parar o benchmark, né? Vamos dar um stop aqui no estresse, na real. Vamos fechar o HW Monitor. E vamos testar aqui a ferramenta de benchmark para verificar se a gente teve resultado aqui, tá? Então, pessoal, observem que aqui em Multithread, a gente agora tem ali 200 pontos a mais do que antes, tá? E aqui em Single Thread também. A gente batia aqui 370, né? A gente bateu em Single Thread. E agora estamos batendo 422. Em Multithread, estavam batendo uns 3100. E agora estamos batendo aqui 3428 pontos. Então, a gente teve uma melhora muito bacana e muito significativa apenas com esse overclock básico, sem mexer em voltagem, sem mexer em nada mais, além de aumentar o clock ali por uma ferramenta de software, tá? Então, meus manos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido didático para vocês, tenha ativado a dúvida de vocês. Se você fez o overclock, ganhou desempenho, comenta aqui nesse vídeo, tá? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.